Olá, meus caros, e bem-vindos de volta a Resident Evil 4, Ultimate Game Edition, com Leon Kennedy, o cara mais falha, Jesus Cristo, que é o mal na porra. Então, lembra de deixar seu like, seu comentário, aqueles negócios todos legais, e me segue nas redes sociais, é legal lá, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade, então, a grande história aqui do nosso amigo Leon Kennedy, na procura de Ashley, filha do Presidente. Aqui dentro, nossa saga interminável, nossa história infinita, e não mais, deixa eu salvar, eu já salvei, na verdade, não preciso salvar de novo, né, cara? Não sei sim, ok, tá, tá. Então, o jogo tá começando a ficar meio cabuloso, porque tá faltando cama feia lá, pô. É, tá faltando bala, tá mais difícil. Mas tudo bem, a gente entende. Pra criar dificuldade, tem que dificultar as balas e tudo. Ah, meu amigo. Ah, falta o bagulho da Ada, né? Meu querido colega das armas, se eu te matar, o que será que você dropa, hein? Será que você não aparece mais no jogo? Bem-vindo. Bem-vindo. Tem algumas coisas raras, o que você está vendendo? Caraca, o que você está vendendo? Sei, cara, o que eu estou vendendo, sei lá. Liberou o que eu estou vendendo, sei lá. Obrigado. Fechou mesmo? E aí, fechar? O que você está vendendo? Ok. 2.0, não, interessante, interessante. Os inimigos estão constantemente ficando meio tensos. Cara, tem MP, tem usado de maneira esdrúxula pra caralho. O que você está vendendo? Vamos ver. Não sei o que eu compro, velho. É a porra da Magnum, que é uma arma 1 da porra. Compensa eu já comprar? Eu não tenho bala, eu não tenho .45, mas será que isso aparece a partir do momento que eu comprar? Fica aí a pergunta. O que você está vendendo? Deixa eu ver. 13 de dano. O que você está vendendo? 13 de fucking dano. 13 de fucking dano. Tá bom. Então, tá bom. Faz o seguinte, vamos reorganizar isso aqui em dois pulos. Pra ficar mais organizadinho, né? A vida preza pela organização das pessoas, não é mesmo? Vamos partir desse... Essa é a ideia. Tem mais bala de pistola que tudo, então acho que eu vou equipar logo a Butterfly aqui. Vamos dar essa aqui. Não, pera aí. Vida aqui em cima. Granadinhas aqui. Ah, nesse caso então... Pera aí. Aqui, ó. Pronto. Aí, vai pra lá. Cara, absurdo. 13 de dano. 13 de dano. Blacktail. Não tenho, não tenho. Acabou. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro pra tudo. Vamos aumentar até MP? Não dá também. Maldito comprador impulsivo que eu sou. Droga. Não tá faltando espaço. Agora tá faltando poder de fogo mesmo. E eu não posso aumentar o poder de fogo de nenhuma das armas. Então, percebe isso aí que... Não tem muito o que fazer. Tá. Juntar o dinheiro então. Deixa eu ver isso aqui. Então... Eita caralho. Não, não. Calma, calma, calma. Jesus. Ok. Pronto. É isso mesmo? Resumido? Acabou? Opa, pera aí. Eita porra. Tem mais nada pra pegar, né? Bora. Calma, pelo microfone. Deu um barulhinho. Lembra daquele puzzle que tem escondido lá. Ah, tá. Essa mesa aqui não vai aparecer uma galera agora? É, vai. Vai aparecer uma galera. Droga. Galera, é tipo... Tá, eu tô tentando entender. Ah? Ei. Ah! Hum. Claro. Ambicioso. Só, né? Opa! Que legal! Como procede aqui, gente? Qual procede essa caralho, hein? Ops. Cara. Cara, como procede? What the fuck, mano? Eu não leio disso não, cara. Que escroto. Ai, porra. Ai, porra. O que é isso? 9. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. O que eu vou fazer esse cara? Cara Bem Posso sempre, né? É, resolveu, né? De um cara aqui dentro, que nem? 15 mil Não Oh, louco Como assim sumiu a porta? Não, 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 não Tem que usar spray Calma aí, vamos lá Agora começa a putareta Ok, era só ter dado um tiro de magda no peito dele e depois um tiro de magda atrás Mas acho que resolveu o problema E aí cara, só ficar aí mesmo? Me olhando nessa cara? Que eu tenho mais bala que tudo, deixa eu ver Tem TMP e tem algumas balas Corre-lo, 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 corre-lo Ah É, não gostei disso não Mas ainda bem que eu comprei a magda, né? Ela veio a calhar muito Será que eu vou ter que buscar lá dentro? O bom é que a experiência está sendo boa Porque eu não lembrava de quase nada disso Bem, eu não quero ir pra cá ainda Deixa eu dar uma olhada lá no outro lado, hein? Que eu não fui naquele corredorzinho aqui Deixa eu ver o que acontece aqui Aqui Cara, 30 balas São 30 balas, né? Ué E aí? Pra que lado que era pra eu ir? Então a porta tá lá Bem, eu vou lá Me parece mais interessante por hora Os dois vão Aqui parece que tem inimigo E aí? Ah, vou pra lá então Não sei que lado que eu vou Tô confuso Esse é o lado onde eu não resolvo o puzzle, né? Lá é o lado que eu resolvo o puzzle O que tem aqui? Deixa eu dar uma olhada Vai perder o tempo de vocês, né? Mas vamos dar uma olhada Aqui tem bastante Ai, não Droga Alguém tirou quase nada, né? Pega o meu ovo de galinha, né? Ovo grandioso, o ovo de galinha Ok Muita coisa, né? Muita caixa E aí? Ah, voltei pra cá Ah, então eu voltei? É, eu voltei É, eu voltei Basicamente Então eu vou pra lá Dá o caminho Lá é verdade Veja uma coisa O Resident Evil 4 Ele tem uns puzzles Mas é uns puzzles tão Tão simples, olha Depois eu consigo dar Aquela boi velha Tchau, filho Pronto Não? Ok Eu tenho paciência, meus amigos Eu não tenho tanta pressa Assim Só gostaria que vocês morressem lá Ó Líon, o saqueador Devastos Agora Nossa Então agora tem que voltar, né? Aqui a escada aqui Aí, cara Sai daqui Peraí Isso me soa É, tem sempre uns caras Ah, pode vir, cara Eu tenho sempre uma solução pra vocês Viu? Opa É, acho que vocês também tem uma solução Resolveu, não resolveu? Resolveu? Eita, né Temos a bala Precisando Tempo de crise Cagada Cagada Pronto 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 Pena que eu sou curioso Sem gastar muita bala Oh Oh, oh yeah Uma coisa eu sei O jogo não me dá essas coisas Por nada, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi É que Né Que Isso aqui eu vou ter que Eu não posso pegar a bazuca Então, né E essa bazuca aqui Alguém me explica A Tipo Por que Tem alguma razão Eu Tenho uma teoria A teoria é que vai dar ruim Né E Que A vida é isso aí, cara Vai dar ruim Vai dar ruim Vamos lá Preciso Limpar aquela parte ali Eu tenho uma bazuca Que Provavelmente Eu vou ter que usar Nossa É sério Que faltou um bloco, velho Sério Saco Nesse caso Eu vou ter que Fazer assim Eu organizei mal Vamos lá Ai, Jesus Dá, né? Diz que dá Pra nós Yep Eu me falo O 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 Só que o jogo Poderia ter me deixado Ir embora Sem nem Pegar Essa aqui Vamos gastar Uma bala TMP E matar Um dos Zumba 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 É o melhor Termo Que existe Ai Eu tô me agachado Que foi mal Ai Tinha algumas coisas raras... O que você pende? Ah... É isso tudo? E aí? Ah... Ah... É isso? Obrigado! O que você pende? O que você pende? O que você vende? Só lança-foguete, mas eu não vou vender no meu lança-foguete. Deixa eu dar aquele save gostoso. Aquele save gostoso. Save baroteu, pá! Nem qualquer coisa eu volto pra cá, se eu achar 10 mil por aí, jogado. Leon! Eu consegui! Eita! Oh! Ok! Lewis! Que nojo! Quem que é? É o Pinto! Um escorpiãozão, velho! O cara é um escorpiãozão, velho! Estou com mim, Lewis! Eu... Eu sou um pesquisador. Hacido... ... por Sadler. Ele descobriu o que eu estava comendo. Não falo. Aqui. Isso deve suprimir o crescimento do parasita. O pesquisador... O... O... Sadler pegou. Você tem que voltar. Lewis! Lewis! Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Por luz. O traidor que não era traidor. Pobre seja. Mais um capítulo. Eles vão pagar. É quase um... Ué! Por que que... Ah! Ah! Essa é a parte... Essa parte não é fácil não, cara. É. Ah... Tem como eu... Tem a bazuca. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Que a... Acho que ele está bem ali. Por isso que voltou o status dela. Só que eu não quero perder tempo. Puta, sério mesmo? Acho que não tem como colocar aqui. Não tem espaço, né? Ah! Granada de flashbang. Foda-se. Granada de flashbang, velho. Na moral. Who the fuck cares? Ah! Droga. Calma, Ashley, minha filha. Não tem espaço pra vir. Ah, granada de flashbang. Só que eu não lembro se... Tem um momento... Por que não, porra? Foda-se, Ashley. Devo ter perdido tanta coisa pra trás. Peguei tudo? Como que eu falo pra lá? Como que eu falo pra lá? Ah, tá. Tá bom. Não, 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 não. Não, não, não. Bem, acho que eu vou ter que dar uma de... Né? Errei, sério? Eu não posso abrir! Puta, eu jogo com ela um tempinho, é verdade. Aí está! Aí está! O louco, filhão! Até o cara, hein? Não! Eu tenho a chave! Eu posso sair! Então vai, porra! É agora que a gente joga com a Ashley, cara. Ah... Essa parte é uma merda. Ah, cara, a gente só pode fugir, velho. Eu vou até salvar aqui. Eu vou morrer algumas vezes. Posso pegar itens pro Leon, pelo menos? Posso. Deve fugir. Ó. Erva. Pra ficar doidona. E vambora. E aí? Cogê-lo! 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 O que eu faço com a Ashley, cara? Então eu vou molerver ele aqui. Corre-lo! Porque aqui? Corre-lo! Que que ele... Ah... Legal. Vai, guria, vai, guria, tu consegue Oto mais, hab de virato, vez Foto outro, garne Foto outro, garne Sube, moriré O que eles conseguem chegar aqui? Vou fazer eles virem até aqui Até aqui mais ou menos Isso aqui é pura criação de tensão Ok, se ela azar, 4 Ah, espera um segundo, não há um buraco no centro Balas Já faltou alguma coisa então? Falta alguma coisa lá atrás então Para eu pegar Então é lá atrás, né? Ah, gente, calhar, não tem aqui Hum É o puzzlezinho lá Isso aqui é quase um Silent Hill, cara, né? Com essa Vibe que é Silent Hill total E o silêncio Presta atenção aqui Resident Evil 4 o pessoal joga muito, né? Mas, cara, presta atenção no silêncio Do que ele está criando Assim que ele tiver a chance Ele vai tentar me assustar e tal E eu digo isso porque vai vir um inimigo, se não me engano Que, tipo, sabe? O Leon tem dificuldade É esse mesmo que eu tenho que pegar? Vai para aquela porta Aqui, acho que vai para aquela porta, né? Não? Ok Ué? Ah Não mesmo? Não tem que ir para lá? Tem uma porta ali, velho Então tá bom Vai Volta Um buraco no centro Não? Ah, não é aqui então Então eu vou viajando o meu Ness Ou eu não resolvi o pano Deixa eu pegar lá Pô, que tá brilhando Tá mexendo no saco Daqui Uuuuh E eu esqueci o tempo inteiro Que eu podia usar a Ashley como Burro de carga Tá fora Ué? E aí? Qual é? Ah Será que eu tenho que abrir em sequência de novo? Deixa eu ver É isso mesmo É em sequência Ok É, certo Primeira Dinheiro Tem que ir bom Ah, tem o dinheiro dela Tem o dinheiro dela Ó, que menino independente Que bonitinho É Vai ser ótimo Vai ser muito legal Adoro Tudo que eu quero Tudo que eu quero É tensão E mistério Ah, eu até correio uma desgraçada agora Se não me engano É Os cavaleiros Eu já vi que era com o Leon É com ela É um puzzle Dos cavaleiros Aí, vamos lá Agora a gente corre Agora a gente corre Que nem os filhos da puta Não me jogue Não me jogue Por ter morrido Algumas vezes, tá? Não sei o que Não sei o que Eu acho uma sacanagem Assim, no nível muito alto Essas putaria De primeiro Que não faz o menor sentido, né? Primeiro Então é o aqui Ou é... Tá, ok Entendi Acabou Tem dois possíveis botões Que eles usam Opa É Tá Bora Fechado, né? Ah Vai O jogo tá Tipo Tua várias cenas aí Pra você ficar feliz Fiquei feliz Achei interessante saber Que ela tinha uma lanterna Onde? De onde? Não sei Mas ela tinha Clock Pode virar esta coisa Não bloqueei Mas olha só O Leon tava lá Tipo Vamos, filha Vamos Continua aí A câmera fica Segue, filha Essa câmera Japoneses, né, cara? Ela poderia usar Qualquer tipo de roupa Mas não Vou comprar uma saia E curta E nós somos asiáticos, cara É isso que a gente faz Fazemos saias E conta de matemática Muito bem Meio estereótipo Eu tô meio estereotipando O negócio Desculpa Foi mal Leon Leon Ashley Você fez bem Eu estou desculpa Se eu fosse... Oh, não se preocupe Vamos lá Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, esta putaria Esta grande É, é verdade Aqui Não pode guardar não, cara Assim, é É muito difícil Para ela guardar Estes itens Assim É pedir demais? Não sei Talvez Espero que não Espero que não Vou fazer um full Um full aqui embaixo Full maconha Para mim isso foi maconha, cara O cara foi um baseado E fica de boa É, é que acontece É, é que... Talvez eu mostre E aí Você vai fazer o que Sobre isso Salazar É, eu vou ficar com ela Vou ficar com a TMP mesmo Salazar Cara, tem lava Velho O castelo do cara Tem lava É demais para mim, cara É demais É demais, mano Não é Não é plausível Um homem ter Este tipo de coisa Em casa Só acho Essa bazuca Está ocupando espaço Em, bicho E aí O que a gente faz Neste aqui Subir Tá, peraí O que a gente tem aqui Vai ter um carro Cara, tem um carrinho aqui Ok Espera aqui Cara, quem tem isso em casa? Castelo Enfim Mas, enfim Quem tem isso num castelo? Caralho Caralho, viu Over the top total Isso aqui Mas eu Mas eu vou ganhar um tesouro Ai, eu sou menino Vem, meu coleguinha É Seu primeiro erro Foi isso aqui, ó Ok Ganhei mais um presente Aqui Tem dois presentes Por ter feito algo óbvio Sem comer dinheiros Obrigado Cara, quem tem isso em casa? Aqui Tô tentando economizar bala aqui, gente Faz o favor Quase Vem, vem pra cá Vou te cutucar com a minha faquinha Obrigado Quer eu pôr alguma coisa? Bora aqui, ó Uh Ah, vale 12 mil Isso aqui Oh, demônio Ih Ih, brother Ih, brother Calma aí, gente Calma aí Muita calma Vocês vão ficar aparecendo mesmo aí Engraçado é depois que fica aparecendo os ganados de colete, tá ligado? Eu acho absurdo, velho Ih, filhão Eita Ok Se é assim, então tá bom Se mandou o cara vir pra cá, ele veio e morreu Vai Rapaz Caralho, tio Bug do jogo, do inferno Vocês vão parar mesmo? Sério? Ok, vocês estão Enchendo o saco Sai Caralho, sério É, eu acho que É, eu acho que Tenho a impressão assim Que vai Essa merda vai continuar Até eu Eu morri, peguei fogo A melhor eu já não morri ainda Mas tudo bem A gente resolve isso aí Caralho Mira do caralho Caralho, como é que eu acerto esse cara, mano? Putizinho é porra louca Dá pra eu vir pra cá? Dá pra eu vir pra cá? Ah, ok Ah, ok Tá bom Tá, ok Deixa eu pegar esse desgraçado, cara Deixa eu voltar rapidão Onde é que eu vou matar esse cara? Tem que dar um tiro nele, né? Ah, ok Ah Ah, é só me vergonha. I get it. O que é isso? Ele nos abençoe, eu tô. Caraca, meu. Ah, cara chato Que dramático Nossa, cara Que horror Volto a repetir Ninguém tem isso em casa Deixa eu ir embora ali Pelo amor de Deus Minha chata Tá com quatro balas Já nem tenho bala de Magnum Pra carregar Tô tentando ser o mais econômico Que eu consigo Tá difícil Olha ali onde você consegue Movimentos perpétuos Vai Vai, pronto É uma mão da porra, né? Conheço, mas foda Quem tem isso em casa Eu vou ficar martelando isso pra sempre Mas enfim Pelo menos Deve-se divertir horrores O Salazar No caso Com o porra do Vou salvar essa porra ali Porque Eu não quero de verdade Fazer aquilo de novo Salvei 28 vezes Meu Deus Eu sei que tem gente que zera Com Vendado Com a guitarrinha do Guitar Hero Tá ligado? Mas eu não sou esse cara Mas o trem em casa O castelo dele é meio pequeno Os caras saem com uma naturalidade Do que tá acontecendo O Leon também, né? Viu o mundo do avesso Já Esse homem tem história pra contar Viu? Vou dar o tiozinho novo Eu abro Que bom Amiguinho Coleguia Dos paradinhas Cadê ele? Ele não ficava por aqui Ficava, não ficava Ele tinha uma lojinha dele Ah, faz aqui Daqui a pouco o jogo apresenta a gente de novo Vamos lá A gente combina com esta Com esta Não? Ok Não, vamos lá Block 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 mero o negócio Block Block Eh Por que, né? Nada aqui Nada Mais um trem Ok jogo, então tá bom E esse já tá pegando o fundo aí? Tô vendo hein Ah Cara, sete séculos nem lembro qual que é o vilão final do Resident Evil 4 Não lembro, de verdade Lembro de vários aspectos do jogo, mas Caralho, tem um monte de porta aí, o que eu faço agora? Ok Ok O PC1 já tá pegando lá de fora Ih, tá pegando Dinheiro não quer demais, meus filhos Se ele pensar com uma parada dessa pode passar despercebido Eu errei, velho Ok Um gringo de Nossa Majestade Real Um gringo de Nossa Majestade Real Tem que pôr dois itens aqui É Ainda vai aparecer? Quando? Hein? Ok, então eu tenho que arranjar dois itens Eeeh, essa porta ela é normal Aqui o tizinho É nóis, filhão Tem uma coisa pra eu quebrar que tem Hum, sempre Bem 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 Já posso comprar, eu acho que é a minha valentia O que você compra É nóis, eu acho que é a minha valentia É isso aí? É isso aí É isso aí Caguei para a velocidade de recarga. 7 mil. Nada mesmo. Peraí, deixa eu vender as coisas. Verdade. Esqueci. Ah, hehehe. Isso é tudo? Isso é... Hehehe. Isso é... Hehehe. Isso é... Isso é... Hehehe. Obrigado. 57 mil. Só de pedrinhas que eu achei por aí. E aí, será que eu melhoro alguma coisa? Tem uma coisa que eu não comprei ainda. Acho que tirando mira do rifle, né? O lançador de minas eu não comprei ainda. E eu não achei balas ainda. Então... Vamos equipar a Black Tail com 10.0 de dano? Vamos. Hehehe. Obrigado. Cara, 15 mil. Velho. Calma, calma, né? Não tem bala ainda. 6.0. 12. Deixa eu ver o rifle. Cara, 9.0 de dano, velho. 18 mil. Hehehe. Ai. Obrigado. Não tem suficiente dinheiro, estranho. Não tem suficiente dinheiro, estranho. Não tem suficiente dinheiro, estranho. Bora guardar. Salvar só pelo desencargo. Eu já não me importo com o número de saves que eu tenho, cara. De verdade. Não me importo. Me importo. Me importo. Vem. Love. Vem. Eu prefiro o francanteador, vai Ah, é o joguinho lá do cara, verdade, verdade Isso aqui é legal, caralho Cara, what the fuck, né, meu? Eu ganho alguma coisa, que isso aqui? Jogu best Sério que não deu tempo? Pô, sou tão rápido, cara Porra Ah Eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada, né? Caralho Esse mouse novo que eu comprei é muito bom, cara Na moral Não tinha jogado FPS com ele ainda Comprei o mouse novo da Corsair Lembra que eu sempre tive mouse ruim Que eu falei pra vocês Que eu sempre não invisto no periférico Tá, chega, né? Deu Vamos tentar o... O outro modo Vamos lá Vamos lá Fogo rápido, vai Chutar a porta Porque eu sou o porro do linho, velho Vamos lá 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 Fazer o último, vai Aí vocês não ficam bravo comigo Fiz um de Carla E quem não saber como é que funcionava Já descobriu agora É louco É louco, é nem tudo Acertei todos os alvos Acertei Ah, faltou um Ah, número de prêmios 10 Ok, tchau Fiquei a porta porque é foda-se Terminar o jogo Deixa Sério? Bem, então só que eu acho que eu vou fazer Eu vou ficando por aqui então Nesse vídeo de Resident Evil 4 Que eu sei que já ficou um tempinho aqui já Eu vou continuar farmando dinheiro aqui Com esse desgraçado, beleza gente? Então eu fico por aqui Grande abraço pra vocês Vejo vocês no próximo Resident Evil 4 Última que tinha que ter de chuno no PC E é isso aí No mais, deixa um like, um comentário Vejo vocês na próxima Me sigam nas redes sociais E falou, gente Tchau 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 Tchau